O Plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento sobre a correção do cálculo do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A ação é a primeira da pauta de julgamento do Plenário do Supremo. Até o momento, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro André Mendonça, votaram para que a correção do FGTS não seja inferior à da caderneta de poupança. Hoje, o FGTS é corrigido pela taxa referencial próxima de zero, mais 3% ao ano, menor que a taxa aplicada na caderneta de poupança, que fica em torno de 6% ao ano. A ação foi apresentada pelo Partido Solidariedade, afirmando que o índice utilizado hoje destrói o patrimônio do trabalhador, porque não há reposição das perdas inflacionárias. Por outro lado, a Advocacia Geral da União, a Caixa Econômica Federal e o Banco Central alegam que o FGTS é um instrumento importante para a realização de políticas públicas de interesse da sociedade e que o aumento do índice de correção poderá afetar o financiamento de obras públicas, como de saneamento e de habitação. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que é ilegítimo impor os custos de uma política pública exclusivamente aos trabalhadores, que geralmente fazem parte de um grupo vulnerável e hipossuficiente da população. Além do voto para que a correção seja feita no mínimo igual à da poupança, o ministro determinou que as eventuais perdas anteriores sejam negociadas via legislativo ou por acordo de entidades dos trabalhadores com o governo federal. A análise no plenário deve ser retomada com o voto vista do ministro Nunes Marques.